Olá, pessoal! Boa noite! Vamos, então, aqui para mais uma aula de genômica evolutiva, genética e genômica de vetores. E na aula de hoje eu vou estar falando um pouco, então, sobre como são as relações evolutivas dos genes, que implicações tem isso nas pesquisas de genética de populações e como que a gente usa essa informação, então, para fazer filogenias, para definir status de... como as espécies se relacionam, como populações se relacionam e por aí vai, tá? A gente vai começar aqui falando primeiro de alguns conceitos que são importantes para entender a evolução de genes e de genomas, tá? O primeiro termo aqui é a questão dos genes homólogos, tá? Genes homólogos são todos os genes que compartilham uma origem em comum. Então, às vezes, são genes que têm funções bem diferentes até no organismo, tá? Mas ao analisar a sequência de aminoácidos ou até mesmo, às vezes, a sequência de nucleotídeos, nós vemos as semelhanças bem... a gente vê que tem muito mais semelhanças entre eles, né? A gente vê que eles são muito semelhantes, o que indica uma origem em comum. Vamos lá. Um exemplo disso, né, de genes homólogos, são as diferentes estonas, por exemplo, né? Então, a gente tem a estona 1, a estona 3, espero não falar besteira aqui, não lembro todas, é a estona 4, tá? E essas estonas, apesar de serem genes diferentes, elas têm uma origem em comum. São genes homólogos, tá? Elas são similares entre si, têm uma origem em comum. Genes ortólogos. Daí já os genes ortólogos são genes que são originários de um único gene ancestral no último ancestral comum dos genomas comparados ou das espécies comparadas. Isso aqui é um conceito muito importante e depois eu vou explicar em mais detalhes, dando exemplo pra vocês. Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, filogenia, né, de espécies, e a gente quer saber como é que espécies estão se relacionando, pra gente poder fazer essa comparação, a gente tem que pegar o mesmo gene entre as espécies, aquele gene que tinha no ancestral comum de todas elas. Pra fazer uma analogia aí com zoologia, que é mais comum, a gente na universidade aprende, né, na disciplina de zoologia, a construir os cladogramas, e daí a gente tem os caracteres que a gente usa para construir esses cladogramas, né, pra fazer aquelas apomorfias, apomorfias, etc e tal. Bom, se você não tem os mesmos caracteres, né, por exemplo, ah, eu quero comparar em mamíferos as mãos, né, como é que é o formato das mãos, quantos dedos tem e tal. Então, todos os mamíferos, quer dizer, assim, né, mas a maioria dos mamíferos tem mãos com dedos visíveis pra você poder fazer essas comparações, tá? Ah, porque todos os mamíferos têm uma origem comum onde tem a mão lá, mesmo baleias e coisas assim, né, que tem a nadadeira, se você olhar a estrutura óssea, é uma mão que você tem ali, tá? Então, quando a gente vai fazer a filogenia molecular das espécies, é mais ou menos por aí o conceito. Se eu pegar um determinado gene na espécie, muitas vezes a espécie modelo que a gente tem, né, a espécie que foi sequenciada, né, na espécie A, e a gente quer fazer a filogenia com as espécies B, C, D, E, F e aí por diante, nós temos que pegar o mesmo gene nas outras espécies. Esses genes são os genes ortólogos. Parece algo simples de se fazer no laboratório, mas não é, tá? Não é porque a evolução dos genomas é bem mais complexa e vocês vão ver aqui que tem alguns poréns aí. Mas sempre que a gente vai fazer filogenia, a gente está querendo pegar genes ortólogos entre as espécies comparadas ou as populações comparadas. E o que a gente não quer pegar são os genes parálogos, tá? Então, os genes parálogos são aqueles que se relacionaram por duplicação no último ancestral comum. Então, tem o gene A lá no ancestral comum, e daí gerou várias espécies, e a gente vai querer estudar o gene A nessas várias espécies. Agora, vamos por lá no ancestral comum das espécies, que é o gene A, e esse gene A duplicou, criou o gene B. Então, todas as espécies estudadas vão ter o gene A e o gene B. O problema é que gene A e gene B muitas vezes são bem similares entre eles. E a pessoa pode, por engano, na hora de fazer o sequenciamento, na hora de pegar o primer, desenhar o primer, ou procurar nos genomas, pegar o gene B no lugar do gene A. Especialmente se uma dessas espécies perdeu o gene A, não tem mais o gene A no genoma dela, tá? Então, vocês vão ver que isso pode dar muita confusão. E, por fim, aqui um conceito bom para a gente trabalhar nas filogenias, na evolução de genomas, são as regiões sintênicas. Então, regiões sintênicas são pedaços do cromossomo, do DNA, onde você tem vários genes ali colocados, né, que estão posicionados, né, na verdade, estão... Tem vários locos nesse pedaço de DNA. E quando você pega uma espécie próxima, aquela espécie vai ter aquele mesmo cromossomo, tá? Com aqueles mesmos genes arranjados mais ou menos na mesma posição. E, obviamente, conforme as espécies vão evoluindo, vão divergindo, vai havendo rearranjos das posições desses genes. E a gente pode usar isso para ajudar a entender melhor como que os genomas estão evoluindo e como que as espécies estão evoluindo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre como é que os genes se originam, tá? Então, os genes, eles se originam por cópia. Então, a gente tem no ancestral lá de... Sei lá, no ancestral comum das espécies, né, você vai ter um gene e aquele gene vai se copiar e daí, conforme vai se especiando e vão se passando meios de anos, geram outras cópias. E cada uma dessas cópias, aos poucos, né, lentamente, quer dizer, não sempre lentamente, né, mas elas podem virar novos genes. É assim que surgiram nossos vinte e tantos mil genes, né, dos humanos, na maioria dos insetos aí é na casa dos treze mil a quinze mil genes. Tem insetos com vinte mil genes também, vinte e quatro mil genes, tá? Mas esse grande número de genes se originou, eles se originaram todos por cópia. E por cópia, o que acontece é que durante um tempo, né, logo no início que acontece esse surgimento em que você tem... Aqui eu tô dando o exemplo do genitol, que é um gene de uma via de imunidade de invertebrados, tá? Então, o genitol, né, quando você... Existem vários genes tols nos invertebrados, tá? Então, cada espécie, cada genoma tem várias cópias do genitol, varia aí de espécie pra espécie, mas geralmente vão ser aí cinco, seis, dez cópias desse gene, tá? Então, o gene, ele se origina por cópia. E inicialmente, essas cópias vão ser idênticas, tá? Aqui eu não tô mostrando elas idênticas, né, botei cores diferentes, mas inicialmente elas são completamente idênticas, tá? Depois que as cópias surgiram, daí agora nós temos uma questão aí de redundância. Nós temos dois genes, no caso aqui são três, que fazem exatamente a mesma função. O que acontece aí nessa situação é que se acontece uma mutação aqui nesse gene, tá? Essa mutação, a princípio, não tem importância para o indivíduo, porque você tem o outro gene que tá funcionando, tá? Se essa mutação causar um problema do gene não funcionar mais, não tem problema, porque tem outro gene funcionando. O mais comum é acontecer isso, você ter um acúmulo de mutações nas cópias, e daí essas mutações fazem com que o gene não funcione mais, se transformando esse gene em um pseudogênio. A gente usa, inclusive, um símbolo, assim, de uma forquilha, né, pra dizer que é um pseudogênio, tá? É um símbolo grego, na verdade, né, o psi, e... daí, o gene, ele deixa de funcionar, mas isso não é um problema. Só que daí tem os casos que você tem mutações, que o gene vai ficando levemente diferente, tá? E aquilo, daí, por algum motivo, pra seleção natural, aquela cópia diferente ajuda o indivíduo a sobreviver, tá? E daí isso se mantém na população, essa cópia aqui, né, essa cópia funcional levemente diferente. E às vezes você pode sofrer tantas mutações diferentes que viram um gene completamente diferente, com uma função completamente nova. Isso aqui é muito comum, especialmente, né, a gente vê nos genomas, especialmente em genes que têm uma importância muito grande de adaptação a variações repentinas do ambiente, como, por exemplo, genes de resistência a inseticida, genes de imunidade, que têm que lidar com patógenos, diferentes bactérias e vírus e tal, o tempo inteiro, né, e protozoários, tá? Ou eumintos, no caso de bionfalária, né? E também genes de... o que a gente chama as heat shock proteins, são proteínas que elas regulam o funcionamento de vários outros genes e isso acontece com mudanças no ambiente, como mudanças de temperatura, mudanças de umidade, etc. e tal, as heat shock proteins têm um papel aí de regulação. Então, esses genes de imunidade, heat shock, de detoxificação, né, é comum você ter famílias gênicas, né, porque a gente chama de cópia quando os genes são idênticos, daí são cópias, mas no momento que ele fica levemente diferente, mesmo que ele faça a mesma função, não é mais cópia, é um gene, tipo aqui, você tem o TOL 2, 3, 4, 5, que é da família do TOL, são genes TOL, fazem a mesma coisa que o TOL, mas não são cópias idênticas entre eles, tá? A teoria que se tem é que você ter várias dessas cópias ajuda numa mudança ambiental muito grande. Às vezes, esse gene aqui é o mais importante para lidar com a bactéria A, ok? E ele lida muito bem com a infecção da bactéria, uma bactéria qualquer aí, que eu estou chamando de bactéria A. Mas, de repente, o organismo tem uma mudança ambiental, né, por exemplo, o desastre do Rio Doce, uma mudança ambiental grande, mudou ali as bactérias que tem no Rio Doce, e com isso, a população de mosquitos que tem ali no Rio, tem que lidar com essas mudanças também. E daí, agora, a bactéria 9 é a bactéria B. E agora, o TOL, esse azul aqui, né, o 1, já não lida bem com a bactéria B, mas daí você tem esse TOL que, de repente, vai lidar bem com a bactéria B, tá? Ou até mesmo a bactéria A sofre mutações, que agora esse TOL não funciona mais. E daí você tem outro TOL que vai lidar com essas mutações. Então, essas famílias gênicas grandes, geralmente elas são mantidas, selecionadas, se mantêm selecionadas na população, porque, tendo várias cópias de gene, ajuda você a lidar com mudanças ambientais bruscas, repentinas, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre ortólogos e parálogos, continuar dessa ideia aí de que os genes se originam por cópia, tá? Então, aquilo que eu falei antes, ortólogos são genes que se originaram no ancestral comum das espécies estudadas. Por exemplo, né, aqui tem a espécie ancestral, tô botando aqui um cromossomo autossômico e um cromossomo Y, tá? Tô botando cromossomos bem diferentes pra vocês verem como é que funciona. E aqui, em vermelhinho, é um gene, lá na espécie ancestral, ok? Daí, esse gene, ele se copia, vamos supor, geralmente a cópia é no mesmo cromossomo, tá? Mas, botando aqui num cromossomo diferente, o gene se copia pra um cromossomo diferente, e durante um tempo os genes são idênticos, por isso que os dois aqui estão vermelhinhos, porque os genes são idênticos. Se qualquer uma dessas cópias agora pode desaparecer, ou evoluir para um novo gene, né? E daí, vamos supor aqui que o gene do Y é o que mudou aqui pra um novo, na verdade é o mesmo gene, só que levemente diferente, tá? Então, agora é de uma família gênica, não são mais cópias. São genes únicos, mas da mesma família gênica. Esses dois genes aqui, eles se originaram por cópia. Então, eles são os parálogos, ok? Quando essa espécie, então, ancestral, ela cria duas espécies, a espécie A e a espécie B, nós temos lá os genes originários do cromossomo autossômico, temos os genes que vieram do cromossomo Y nas duas espécies, tá? Então, aqui, quem são os ortólogos e quem são os parálogos? Então, os ortólogos são aqueles genes que se originaram no ancestral comum. Por exemplo, os genes azuis do Y, eles são ortólogos entre si, pois eles se originaram lá no ancestral comum, né, vindo do cromossomo Y. A mesma coisa, os genes aqui, o vermelho e o amarelo, do autossomo, também são ortólogos entre si, pois vieram lá do ancestral. Só que o gene vermelho não é ortólogo do gene azul, nem do gene, né, o gene amarelo também não é ortólogo dos genes azuis. Esses genes são parálogos, tá? Porque são genes que se originaram por cópia no ancestral comum das espécies estudadas. Então, quando a gente vai fazer filogenia e a gente está escolhendo genes para estudar, e daí vamos supor que a espécie A é o modelo de estudo onde você está pegando as sequências para estudar na espécie B, C, D, etc e tal. E daí lá vai ter o gene sequenciado, que é esse aqui. O que você quer pegar na espécie B é a sequência do mesmo gene, tá? Pois essas duas sequências são comparáveis. Essas sequências aqui, se você pegar ela, por engano, né, o parálogo, elas, claro, elas têm uma origem comum, elas vão ser bem similares, tá? Mas o resultado para a filogenia vai ser um desastre, porque elas evoluíram de forma independente, elas não fazem a mesma função. A seleção natural atua de forma diferente nesses genes, tá? Então, em termos de filogenia, esses genes não são comparáveis. Então, isso é um erro comum, às vezes, que acontece e que a gente não quer que aconteça. Especialmente, quando a gente está isolando as sequências genéticas no laboratório por PCR, isso é mais difícil de acontecer. Pode acontecer se o primer for muito igual e o primer, por acaso, ele amplificar essa cópia e essa cópia juntas, tá? Isso pode acontecer. Não é algo comum, mas pode acontecer. Esse problema de pegar o parálogo é mais comum quando a gente vai pegar as sequências nas bases de dados. Então, hoje já tem muito genoma sequenciado, já tem muita sequência disponível. Então, é comum a gente fazer uma pesquisa de filogenia em que eu vou lá na base de dados e eu abaixo as sequências dos genes, né? Ou eu faço um blast para pegar por similaridade, ou eu pego por nome e tal. E nesses casos, você pode acabar pegando os parálogos se você não tomar cuidado, tá? Vou continuar dando esse exemplo aqui porque a gente vai trabalhar isso nas aulas práticas e vocês vão ver. E eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês, tá? Então, vamos voltar lá na historinha do TOL, né? Então, o TOL se origina por cópias. Aqui tem o TOL num cromossomo, tá? E daí você tem a cópia aqui desse TOL aqui criando um segundo gene. Por um tempo, ele se torna um gene multicópia, tá? Então, é um outro termo que eu não botei aqui e escrevi, que é gene multicópia. Gene multicópia é quando você tem várias cópias quase que idênticas do mesmo gene, né? Quando eu falo quase que idênticas é que 99% dos nucleotídeos são idênticos, ou 99% dos aminoácidos, né? 100% dos aminoácidos são idênticos, tá? Isso são múltiplas cópias do mesmo gene. Depois de um tempo, né, de evolução, esses genes vão ficar diferentes, tá? Razoavelmente diferentes. E você vai ter o gene TOL1 e o TOL2. Aqui eu tô dando um nome, já considerando, tô mostrando a evolução da espécie, tá? Geralmente os nomes não recebem nome assim tão certinho, porque a gente dá os nomes antes de entender essas relações evolutivas, tá? Daí vai por bioquímica, né? Ah, descobri um gene TOL aqui, ah, vai ser o TOL1. Ah, descobri outro gene TOL, vai ser o TOL2. Descobri outro, vai ser o TOL3, 4, 5, 6. Daí quando você vai fazer a relação evolutiva, você vê que o 1 e o 2, eles não se originaram diretamente, né? Às vezes o que recebeu o nome de 2 se originou do TOL10 e tal, porque a gente não sabe a história pré-pesquisa, né? Mas vamos lá, voltar aqui. Então agora você tem dois genes, tá? Eles são parálogos entre si, porque eles se originaram por cópia. Quando essa espécie ancestral aqui se torna duas espécies, daí agora o TOL1 é o ortólogo do TOL1 e o TOL2 é o ortólogo do TOL2, né? Então, os genes ortólogos, se você for pesquisar, se tivesse só essas duas espécies, os genes ortólogos seriam esses aqui e esses aqui, tá? Mas como eu falei, as sequências são similares e podem causar confusão, né? Deixa eu apagar isso aqui pra não... Tá? Agora vamos supor que numa dessas espécies aqui tem uma nova cópia, né? Gerando o TOL3, tá? E agora a evolução continua e a espécie de lá evoluiu criando a espécie A e a espécie B e a outra continuou lá sendo só a espécie C. E você tem dois genomas relativamente diferentes, né? A espécie A e B tem três TOLs e a espécie C tem só dois TOLs. Mais um lá, mais um evento aqui de evolução. Pode acontecer que a espécie A perca um dos genes TOL, tá bom? Então agora como é que isso, no final das contas, reflete na filogenia? Veja que a evolução não é uma coisa tão simples, tá? Isso aqui eu tô dando um exemplo de um gene só, né? Com duas cópias, três cópias, em três espécies, né? Mas dependendo das populações, das espécies que a gente estuda, essas variações podem ser bem grandes, tá? Do número de genes de uma espécie pra outra, né? Daí como é que isso aqui a gente descobre... Como é que a gente... Quando a gente vai fazer as filogenias dos genes, tá? E daí agora não das espécies, né? Se eu pegar assim, ó... Vou pegar sequenciar o genoma da espécie A, da espécie B e da espécie C. Beleza. Na espécie A eu tenho dois genes TOL, mas inicialmente eu não sei qual é a relação deles, se é um, dois ou três, tá? Mas tem dois genes TOL. Na espécie B tem três genes TOL e na espécie C tem dois genes TOL. Uma pessoa mais avisada poderia imediatamente falar assim, bom, a espécie A e a C são mais relacionadas entre si, tem dois genes, e a espécie B é a mais derivada, porque tem três genes. Como é que a gente resolve, na verdade, isso? Você vai pegar a sequência de todos esses genes TOL, das três espécies, e vai fazer uma filogenia dos genes. Então, filogenia de gene é diferente de filogenia para... Filogenia para resolver evolução de gene é diferente de filogenia para resolver evolução de espécie ou de população, tá? Aqui a gente está querendo ver a relação evolutiva dos genes. E daí aqui, né, como é que essa filogenia vai se desenhar, então? Então, se eu pegasse todos os genes e botassem uma filogenia, o que ia acontecer é que, por exemplo, daria para ver claramente que o TOL 1 da espécie B e C são relacionados entre si, tá? Porque os dois vieram, né, de um ancestral lá comum, tá? Tá aqui. E eles são mais relacionados entre si. A segunda coisa que eu veria na filogenia é que... Aqui, na animação, esqueci desse detalhe aqui, tá? Mas vamos lá, tá? Eu veria na animação que você tem o TOL 2 da espécie C, tá aqui, ó, tá? Ele evolui aqui por fora. Por quê? Porque na espécie A e B, você tem aqui esse intermediário que criou de onde surgiu essa cópia do TOL 3. E o TOL 3, eu estou considerando aqui que é uma cópia do 2, tá? Então, na verdade, o TOL 3, ele vai se encaixar aqui... Ah, meu vídeo caiu bem aqui no buraco aqui, tá? Mas no PDF vocês podem ver, tá? O TOL 3 está aqui, ó, né? Da espécie A e da espécie B. E o TOL 2 da espécie A e da espécie B estão relacionados aqui. Então, nessa filogenia aí, você consegue ver que o TOL 3, ele se originou por cópia do 2, no ancestral aqui, dessas... duas espécies aqui, né? Da A e da B, tá? Enquanto que o TOL 1 e 2 já existia no ancestral comum de todas as espécies, tá? Lá delas. Sendo que você consegue saber que daí, aqui, ó, né? Nesse grupo aqui, está faltando a espécie A. Então, você consegue saber que a espécie A perdeu o genitol, tá? Pra que que a gente... Claro, você pode estudar evolução de genes. Tem muita gente que estuda evolução de genes. Especialmente porque, tipo, esses genes aqui de imunidade são importantes pra interação entre parasita e o vetor, né? O hospedeiro intermediário, o próprio hospedeiro, dependendo do que você está estudando aí, tá? São extremamente importantes nessa relação aí. E, às vezes, você quer entender, pô, a espécie A, ela é extremamente suscetível ao parasita. Enquanto que a espécie B e C não são muito suscetíveis. Por quê? E daí, nesse tipo de análise filogenética, você vê assim, opa, a espécie A não tem o TOL 1. Será que o TOL 1 é o gene que resolve, né? Que elimina o parasita do hospedeiro? E daí você pode fazer testes em laboratório, né? Você pode tanto eliminar o TOL 1 da espécie B e ver o que acontece, se ela fica suscetível. Como você pode pegar esse TOL 1 aqui, fazer uma cópia e inserir na espécie A? E daí ver se ela fica resistente. Dá pra fazer várias brincadeiras moleculares aí pra ver o que acontece. Mas a filogenia de genes, a evolução de genes, nos ajuda a entender, encontrar que genes que podem ser importantes para certos estados fisiológicos daquele organismo. Além disso, essa filogenia nos ajuda a escolher melhor os genes que nós vamos utilizar pra fazer uma resolução de filogenia de espécies, né? Ou de populações. Porque aqui, por exemplo, eu posso saber assim, olha, eu tenho um problema aqui porque o TOL 1 não tem em todas as espécies, tá? Então, o TOL 1 não vai dar pra usar. Então, o melhor aqui seria usar o TOL 2, que tem na espécie C, na espécie A e na espécie B, né? Porque tem em todas as espécies, vai ser mais fácil de usar, tá? A filogenia pode nos dizer se o gene está evoluindo rápido ou se ele está evoluindo devagar. Ah, daí eu quero trabalhar com populações. Populações, o ideal é que eu use um gene de evolução rápida pra resolver populações. Ah, não, eu quero trabalhar com espécies, até gêneros diferentes. Daí eu quero um gene de evolução lenta. Vai ver lá no futuro, a gente vai falar isso aqui daqui a pouco. Aqui é um exemplo de filogenia de genes, pra evolução de genes, que eu fiz no meu doutorado. Daí aqui é espécies de hidrosófila, tá? São espécies de hidrosófila. Mas eu estava interessado nesse gene, eu queria isolar este gene dos genomas de 12 hidrosófilas. Aqui não tem as 12, tá? Mas eram de 12 hidrosófilas. Só que sempre que eu procurava nas bases de dados, eu encontrava duas sequências, e as sequências não tinham um nome, tá? Isso aqui era antes de dar nomes aos bois, tá? Então tinha essa sequência, na verdade essa sequência tinha um nome assim, né? CG e um número. Então tinha o CG6059, e tinha uma outra sequência que voltava, que era CG alguma coisa que não está aqui, porque daí depois eu mudei o nome pra Oren, tá? Então eu peguei as duas sequências que apareciam, porque eu tinha dúvida, né, de qual delas seria a Oren. Eu só tinha o de melanogaster. O melanogaster era o meu padrão, tá? Eu só tinha o de melanogaster. Daí eu peguei as duas sequências pra todas as espécies. Peguei algumas espécies externas, né? Então tem aqui dipteros externos e até um besouro aqui, né? Um coleóptero, tá? E quando eu fiz a filogenia, tá aqui o gene de melanogaster e todas as outras espécies tem esse grupo de genes que formam esse grupo muito bem definido, tá? Bem definido porque tem aqui o número 100 do Bootstrap, quer dizer que em 100, em todas as simulações, 100% das simulações, esse grupo caiu definido desse jeito, tá bom? Já o outro gene que aparecia, né, nas minhas bases de dados lá, eles formaram um outro grupo definido aqui, tá? Né? Então, esses genes aqui são ortólogos, entre eles, os genes aqui, né, e esses aqui são os parálogos desse aqui, tá? Eles são ortólogos entre eles, mas esse gene é parálogo desse, esse gene é parálogo desse, e assim por diante, tá bom? É, daí com isso eu consegui separar quem era ortólogo e quem era parálogo, o que eu tava interessado era nos ortólogos, por isso eu descobri que todos esses aqui eram genes óri, daí eu mudei o nome pra óri aqui na filogenia, né, depois que isso aqui já era a apresentação da tese e tal, e a partir daí é que a gente foi estudar a evolução, né, como é que os genes estavam evoluindo, como é que tava a taxa de mutação, se tava tendo seleção positiva, seleção negativa nos sítios dos genes, etc e tal, tá? Então, como é que essa questão de parálogos e ortólogos, como é que isso acontece nas bases de dados, tá? Aqui eu vou dar um exemplo, né, tá aqui o genoma modelo, daí o genoma modelo tem o gene A, B e C, e eu tô interessado em usar o gene A no meu estudo, ok? Daí quando eu vou pegar esse gene modelo e eu vou nas bases de dados, o normal é a gente utilizar aqui uma ferramenta chamada BLAST, vocês vão usar nas nossas aulas práticas, tá? O BLAST vai procurar sequências por similaridade. E na hora que eu uso o GNA, né, na ferramenta BLAST pra buscar similaridade na espécie 1 e na espécie 2, eu encontro aqui o melhor resultado e o segundo melhor resultado, que a gente chama de primeiro hit e segundo hit. E aqui na espécie 2 o primeiro resultado e o segundo resultado. O normal, tá? Eu vejo muita gente pegar e falar assim, opa, então esse aqui é o gene A e aqui é o gene A, porque é o resultado mais similar, né? Então, o melhor resultado quer dizer que é o gene, a sequência mais similar à sequência que eu usei modelo, tá? Então, esse aqui é o gene A e aqui é o gene A. Beleza, eu vou pegar essa sequência, essa sequência, a sequência do modelo e vou agora começar a fazer a filogenia das espécies. E daí vai lá dar um clip para o qual dá tudo errado. Porque quando a gente vai analisar com mais cuidado, tá? Se eu pegar essa sequência aqui, né, do primeiro hit que eu chamei de gene A e for procurar na espécie modelo qual é o gene mais similar a ele, daí eu vejo que o primeiro é o gene A, realmente. Então, esse aqui, de fato, era o gene A. E o segundo melhor resultado era o gene B. Mas na espécie 2, o que eu vejo é que o melhor resultado, na verdade, quando eu procuro de volta no modelo, né, o melhor resultado é o gene B. E o segundo hit era o gene C. Então, na verdade, isso aqui não é o A, né? Deixa eu pegar aqui a borracha para apagar, que é mais fácil. Isso aqui, na verdade, é o gene B. E eu estava pegando o gene B como se fosse A e fazendo a filogenia. Daí eu ia comparar A com B, né? Não dá, não dá certo. Ah, é igual pegar essa... Ah, vou fazer filogenia de mamíferos aqui. Eu vou comparar a mão com o olho. Quantos caracteres similares tem entre mão e olho? Não dá. Então, é quase isso, tá? Isso aqui a gente chama de blast recíproco. Então, eu faço uma pesquisa inicial para procurar sequências mais similares. E depois, eu retorno à pesquisa. É igual àquelas contas de matemática, né, de você comprovar. Ah, 2 mais 2 é igual a 4. Então, 4 menos 2 tem que ser igual a 2, né? Mais ou menos isso. Então, blast recíproco é isso. Eu faço uma pesquisa inicial e depois eu volto ela, pego os resultados que eu encontrei e volto contra o nosso modelo para ver se os resultados confirmam, tá? Daí aqui é só para mostrar. Então, isso aqui era o gene A, B e C e aqui era o gene B e C. E, na verdade, o gene A nem existia na espécie 2. É o que... Geralmente, quando tem esses resultados estranhos, é isso que acontece. Tá bom? Então, o último conceito que a gente vai trabalhar aqui é o de sintenia e ortologia, tá? Como que a sintenia ajuda a definir a ortologia? Como eu falei, né, um gene ortólogo são aqueles que se originaram no ancestral comum das espécies comparadas. Então, esse gene, ele não muda muito, tá? Mesmo que ele mude ao longo de milhões de anos, a mudança não é muito grande. E, geralmente, né, vamos por assim, né, eu tô aqui com esse gene aqui, tá aqui o Ari, tá? Ele tá localizado lá no cromossomo, né, e tal, da espécie ancestral. Vamos supor assim, né, que seja da espécie ancestral. E você tem uma estrutura de genes ao lado dele, tá? E o comum é que essa estrutura dos genes que estão ao lado também não mude quando tem a especiação. Então, quando você vai olhar, né, pegar um pedaço de um cromossomo, e olhar como que os genes estão colocados ao longo deste cromossomo entre várias espécies, né, entre espécies próximas, tá? Daí, geralmente, tem que ser espécies próximas. Espécies muito distantes, as mudanças vão ser grandes, tá? Mas se você pegar espécies próximas, daí você vê que a estrutura deles meio que se mantém, tá? Então, aqui, ó, estão todos os genes que se mantiveram mais ou menos na mesma posição nas espécies comparadas aqui, tá? Isso aqui também é drosófila, tá? Daí, tem a espécie drosófila muquenxal e a drosófila víris. Daí, vê que, obviamente, tem, né, algumas mudanças. Tem esse gene aqui e esses genes aqui que não batem entre eles. Tem esse gene aqui, né, que tá colocado lá, também não bate com ninguém, tá? Então, claro, mesmo em espécies relativamente próximas, aqui, a distância era uns 20 milhões de anos, mais ou menos, 30 milhões de anos, já tem mudanças na estrutura cromossômica. Mas a sintenia se mantém. E, às vezes, se você tem essa informação da posição dos genes, você consegue definir a ortologia por isso, tá? Genes sintênicos são, obrigatoriamente, ortólogos. Eles se originaram no ancestral deles. Se eu comparar aqui uma terceira espécie, vê que a sintenia ainda continua a se manter. E daí, agora, até nessas duas espécies aqui, ó, que são mais próximas, né, entre si, tem a sintenia desses genes aqui também, entre eles, tá? Né? Então, a sintenia ajuda a esclarecer ainda mais a relação de ortologia. E, se você tem dados de sintenia, você nem precisa de filogenia, blast recíproco, nada, pra definir que são ortólogos, tá? Só que daí você tem que ter genomas sequenciados completos e eles têm que estar inteiros, né, entre si, ok? Vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Esse aqui é um exemplo de trabalho aqui do laboratório, né, meu trabalho, mostrando famílias do gene CIP, né, que é citocromos peroxidase, são genes de detoxificação, e trabalham muito na detoxificação de inseticidas, tá? E aqui no barbeiro, no triatoma infestans do Brasil, comparando o triatoma infestans do Brasil com o Rodinus prolixus, que é uma outra espécie, outro gênero, né, barbeiro, e com o triatoma infestans da Argentina, tá? Até a primeira comparação que tem aqui é no número. Então, o Rodinus prolixus tem 118 dessa família gênica. Ó, veja bem, esses genes não são multicópias, tá? São genes de cópia única, mas é uma família gênica de 118 genes. Tem 94 no triatoma infestans argentino e 73 no triatoma infestans brasileiro, tá? Aqui mais próximo pra vocês verem aqui alguns casos. Aqui, por exemplo, tá? Daí aqui a gente tem relações de ortologia um pra um. Isso aqui é o ideal quando vai fazer filogenia de espécies, é você buscar genes que têm relações de ortologia, genes que são cópia única, e que têm relações de ortologia de um pra um. Então, tem um de Rodinus prolixus, um do triatoma infestans argentino e um do triatoma infestans brasileiro, tá? Isso aqui é um bom gene pra fazer filogenia. Como são genes que evoluem rápido, é bom pra fazer filogenia de populações até, tá? Já que esse grupo aqui, ó, você não tem a relação um pra um, porque você tem um de Rodinus, um do triatoma brasileiro, mas o triatoma argentino teve uma duplicação ali, tá? E, embora sejam genes diferentes, né, eles se originaram por cópia, eles já são diferentes o suficiente pra serem considerados genes de cópia única, né? Mas isso pode causar problema daí, porque agora quando você vai fazer filogenia, quem que você usa desses dois? Você usa esta cópia ou você usa esta cópia, tá? Pra fazer a filogenia. Então, sempre que a gente vai fazer filogenia de espécies, de populações, a gente tem que pegar genes que já tem alguma pesquisa, que já tem algum dado, que são genes que têm relações de ortologia, um pra um. Se você estiver trabalhando com um gene que tem uma relação dois pra um, isso pode dar problema, porque você tem uma ambiguidade, você não sabe quem que você vai utilizar. Aqui era pra mostrar, né, que daí a gente pode utilizar esses trabalhos pra identificar, assim, quando, naquele caso anterior, né, que daí tem, ó, teve uma duplicação aqui no teatomifesto argentino. Isso, se você tem vários eventos de duplicação numa população, a gente pode chamar aquilo como uma expansão gênica, tá tendo uma expansão. Tá tendo alguma coisa evolutiva que seleciona os indivíduos que têm mais cópias daquele gene, tá? Então, por exemplo, olhando aqui, a gente consegue ver que identificar três expansões no teatomifesto argentino, né, que são essas aqui em amarelo, tá? Três expansões. Contrações no teatomifesto brasileiro, ou seja, daí você tinha várias cópias do gene naquela família, mas a espécie, no caso, a população brasileira, perdeu vários genes, tá? E contrações em ambas as populações, né, tanto argentina quanto brasileira, tá? E daí tem várias análises aqui desse tipo. Vamos lá, então, agora pra terminar, né, a aula tá terminando aí, que implicações tem isso na hora que a gente vai agora pensar, tá, eu quero fazer filogenias de espécies, né, então aqui eu mostrei vários casos pra gente estudar a evolução de genes, né, mas agora eu quero pegar os genes pra fazer o estudo de evolução de espécies ou de populações, né, como é que as populações se relacionam. Como é que eu uso essa informação? Que genes que eu escolho? Quais são os genes ideais pro meu estudo, tá? Vamos lá, então, né, existem três tipos de sequências que vocês podem trabalhar numa filogenia molecular. Os genes mitocondriais, tá? Então, na verdade, eu posso definir antes até que existem dois tipos de sequências, sequências codificantes, que viram genes, né, que são genes que viram proteínas, e sequências não codificantes. Das sequências codificantes, nós temos os genes mitocondriais e nós temos os genes nucleares, tá? Enquanto que as sequências não codificantes são as regiões chamadas intergênicas, né, que é a região que tá entre os genes, que não codifica proteína, ok? Vamos lá agora analisando aqui cada um. Então, genes mitocondriais. Os genes mitocondriais são os mais comuns de serem usados em filogenia. Eles foram os primeiros a serem utilizados por quê? Porque eles têm uma evolução lenta, tá? Todos os genes que são essenciais à vida de um organismo, eles vão ter evolução lenta, porque mutações geralmente causam problemas para a vida daquele organismo. Se tem uma mutação que torna o gene inútil, o organismo vai morrer. Imagina uma mutação em um gene mitocondrial que trabalha lá no ciclo de Krebs e o gene não funciona mais. A mitocôndria não funciona mais e daí não tem mais energia e a célula e o cariota morre. Então, esses genes essenciais à vida, eles tendem a ser muito conservados. Qualquer mutação ali que altere o aminoácido vai ser eliminada da população. Por isso a gente chama de evolução lenta, tá? Desses genes aí. Os genes mitocondriais, todos eles são essenciais à vida, tá? Então, todos eles têm uma evolução lenta. Por que eles foram os primeiros a serem usados? Porque, por ter evolução lenta, eles são muito similares entre si. Então, quando conseguiu sequenciar um gene mitocondrial, por exemplo, o COI, de uma espécie, de um humano, você consegue usar aquela sequência para desenhar iniciadores que vão funcionar muito bem em DNA de primata, de peixe, de várias espécies, tá? Assim, né? Saindo de mamíferos, vertebrados. E até, às vezes, invertebrados funcionam esses primates aí. De tão conservado que é, você consegue usar fácil. Então, era uma era pré-genômica, você não tinha como ficar sequenciando genomas para identificar os genes, para desenhar primates, para fazer PCR. Então, era muito comum as pessoas dizer, olha, consegui isolar aqui um gene mitocondrial. Agora, todo mundo vai usar aquele gene mitocondrial para fazer o estudo, tá? Ele é muito bom para resolver as relações de espécies, de gêneros, né? Com certeza, assim, o quanto mais distante o esclavos, melhor ele é, né? Então, ah, eu quero resolver aqui as relações evolutivas da evolução das baleias, né? Ele vai comparar lá um monte de mamífero para ver como as baleias evoluíram, tá? Esses genes mitocondriais aqui são os ideais, né? Porque eles não evoluem muito rápido. Então, você ali vai ter informação, bastante informação para diferenciar esses clavos, mas não vai ser tão diferente a ponto de você não conseguir encontrar similaridade nenhuma entre eles, tá? Então, ele é muito bom para espécies e até para subespécies. As vantagens, tá? Então, é a haploid, genoma de mitocondria é a haploid. O que é essa vantagem? A vantagem é que você tem só uma sequência, você não tem um alelo. Quando a gente tem um diploide, o que acontece é que você faz um primer e o primer vai amplificar o alelo A e o alelo B, né? Do cromossomo parental e do cromossomo maternal, tá? Parental não, cromossomo paternal e o maternal, tá? Daí você vai ter duas sequências misturadas e você não pode mandar isso para o sequenciador para fazer todas as análises filogenéticas depois. Você vai ter que isolar essas sequências que estão misturadas e para isolar isso é trabalhoso, tem que fazer clonagem, tá? Então, genes mitocondriais não precisa disso, porque ele é haploid, não tem alelo. Então, você fez o PCR, o que você tem ali é mandar sequenciar e depois fazer as suas filogenias. Os primers são bem conservados. Uma vez que você tem primers que funcionam para a espécie A, ele vai funcionar para a espécie B, para a espécie C, para o gênero diferente, para grupos filogenéticos completamente distintos, tá? Então, isso facilita bastante. Você só precisa desenhar primers muitas vezes uma vez só, tá? E raramente você vai precisar de informação genética a priori, porque você pode pegar, né? Não é que você não precisa de informação genética, mas aquilo que eu falei. Ah, eu quero fazer aqui, vamos lá, né? Limineia, né? Ah, mas eu só tenho informação para a Bionfalária e a Glabrata. Você pode pegar o primers de Bionfalária que provavelmente vai funcionar em todos os gastrópodos, tá? Todos os moluscos. Provavelmente em todos os moluscos, tá? Então, isso é uma vantagem. São vantagens dos genes mitocondriais. Qual é a desvantagem? Ele não resolve bem a nível de população. Eu diria que não resolve a nível de população, tá? Você pode ter a sorte de resolver em nível de população, mas às vezes, genes mitocondriais não resolvem nem espécies, não é capaz nem de separar espécies. Se são espécies que surgiram há pouco tempo, há um milhão de anos, dois milhões de anos atrás, os genes mitocondriais não vão conseguir separar provavelmente não vão conseguir separar essas espécies. Vai dar como se fosse o mesmo indivíduo, tá? Então, os genes mitocondriais para organismos muito próximos, filogeneticamente muito próximos, evolutivamente muito próximos, eles não são bons. Vamos lá, os genes nucleares. Os genes nucleares, agora existem vários genes nucleares, são na média uns 20 mil nos organismos que a gente trabalha na parasitologia, tá? De 15 mil a 20 mil, 10 mil a 20 mil genes nucleares. E agora? Daí nos genes nucleares você tem genes de evolução lenta, tem genes de evolução moderada e tem genes de evolução rápida. Mais uma vez, os genes que são essenciais à vida são evolução lenta, tipo estonas, é evolução lenta, as actinas, fibrinogênio, esses genes de estrutura celular são genes de evolução lenta. Genes de metabolismo, por exemplo, de açúcar, da via glicolítica, são genes de evolução lenta, tá? Não são tão lentos quanto os genes mitocondriais. Às vezes são iguais os genes mitocondriais, às vezes não, tá? Mas são genes de evolução lenta. Evolução moderada. A maioria dos genes tem o que a gente chama de evolução moderada. É difícil de dizer o que é uma evolução moderada aqui, tá? Mas evolução rápida é fácil de distinguir. São esses genes que têm uma função muito importante de adaptações ao ambiente, tá? Genes também de reprodução sexual, né? De reprodução e tal são geralmente genes de evolução muito rápida, tá? Então, os genes de detoxificação são evolução rápida. As chaperonas, né? Os genes... As chaperonas são... As heat track proteins são genes de evolução rápida. Os genes de imunidade são genes de evolução rápida, tá? Então, são genes que geralmente você... Quando tem mutação... Eles são famílias grandes. Quando você tem mutações, aquelas mutações não é incomum elas serem benéficas para o indivíduo superar novos desafios ambientais e tal. Então, eles sofrem pressão seletiva positiva, ou seja, eles vão acumulando mutação muito rápido. Então, como é que a gente usa esses genes aí? Então, os de população lenta é... Os de evolução lenta é bom para definir espécies e subespécies, né? Igual os mitocondriais. Os moderadas, eles podem servir até para populações. E os de evolução rápida são os ideais para a gente trabalhar com populações, tá? Então, diferenciar populações. Porque às vezes tem populações que separaram há muito pouco tempo, né? Há 10 mil anos, 5 mil anos, mil anos, tá? Então, você tem populações aí, tem populações que separaram em um prazo de uma vida, né? Nossa, né? Então, nesses casos, os genes de evolução rápida são os ideais para a gente trabalhar com eles, tá? A dificuldade é que todos esses genes aqui, nucleares, então, os organismos, se eles forem diploides, né? Nucleares geralmente são diploides, tá? Você... tem uma vantagem que é permitir você verificar a frequência alélica, tá? Então, você consegue ver, por exemplo, o fluxo gênico, você consegue ver recombinação, você consegue saber fazer equilíbrio de Hardweinberg, tá? Com esses genes nucleares. Só que isolar esses alelos exige clonagem, que é um passo a mais no laboratório, que é trabalhoso às vezes e tem laboratórios que não tem condições de fazer isso, tá? Dependendo da evolução, os de lenta, você consegue ter primers conservados para diferentes espécies, já os de evolução rápida pode ser complicado, você pode ter primer que funciona na espécie A e já não funciona mais na espécie B. Às vezes, até mesmo dentro de populações, se você tem uma população que separou há muito tempo, já não funciona mais o primer ali, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui. Já as regiões intergênicas. As regiões intergênicas são regiões de evolução muito rápida. E eles são muito utilizados para a gente definir evolução de populações clonais, como, por exemplo, acontece em protozoários ou bactérias, tá? A bactéria não tem região intergênica, desculpa, né? Mas, no caso de protozoários, tem as regiões intergênicas, tá? Isso evoluiu muito rápido, porque a região intergênica, geralmente, ela não é vista pela seleção natural. Ou seja, pode acumular a mutação à vontade ali, que isso não interfere na espécie, tá? Por evoluir muito rápido, ele é ideal para populações, subpopulações e para organismos que não têm reprodução sexuada, que funciona para um sistema clonal, como, tipo, tripanossoma, população clonal, e tal, tá? Aqui, as vantagens e desvantagens vai depender do seu desenho experimental, tá? Porque as regiões intergênicas, elas são todas nucleares, tá? Só que, por exemplo, a ITS é o mais comum. ITS é o quê? É a região intergênica entre os genes ribossomais, tá? Aquele gene 5,8S, 16S, 20 e tantos S, tal, tá? Então, esses genes ribossomais, eles são muito conservados, pois são essenciais à vida. E eles são separados por um pequeno pedaço de DNA que não codifica nada, tá? Então, o gene ribossomal, ele, por ser conservado, você consegue desenhar primers ali que funcionam em várias espécies, clones diferentes, e você vai sequenciar só a região que é muito variável ali dentro, tá? Então, esse é um desenho experimental comum de se fazer, tá? Tem o problema de que, por ser diploide, né? Então, você tem alelos, daí você vai ter que clonar os alelos, não tem jeito, tá? Né? Mas se você desenhar e pegar regiões intergênicas de íntrons, de genes e tal, isso pode ser mais chato, né? O desenho pode dar informações diferentes, mas o desenho experimental é mais complicado. Então, as vantagens e desvantagens dependem do desenho experimental, tá? Eu vou dar aqui, né, para terminar a aula, um exemplo, tá? Leonardo, qual é a diferença, né, que tem de usar gene mitocondrial de gene nuclear? Eu procurei alguns artigos, eu achei esse aqui de tartaruga, que foi o mais didático, eu não vou entrar em detalhes aqui da filogenia, tá? Mas foi o mais didático que eu encontrei. Aqui tem uma filogenia, né, nesse lado aqui, tá? Em que eles utilizaram vários genes mitocondriais, então você não usa um gene só, né? Você pega vários deles e você combina eles, junta eles numa sequência só, tá? Então, aqui são uns 4 ou 5 genes mitocondriais utilizados, tá? Isso aqui é tartaruga, né? Para ver, vejam que tem gêneros diferentes, tá? Então tem gêneros aqui actinemis, pseudemis, graptemis, então tem gêneros diferentes aqui de tartarugas, ok? Tá? Mas aqui é a filogenia com genes mitocondriais e aqui é a filogenia com genes nucleares. Vocês olhando assim, a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes para ver que as árvores elas têm uma estrutura diferente, tá? Então vejam que as árvores já dão estruturas bem diferentes na hora de utilizar os genes. Aqui os genes nucleares, eles pegaram genes de evolução relativamente lenta, tá? Então são actinas, beta, gama, alguma coisa, são genes que são essenciais para as células e acabam tendo uma evolução mais lenta. Não é tão lento quanto os genes mitocondriais, mas ainda são uma evolução mais lenta, tá? Então só pela topografia das árvores a gente já vê que os resultados ficam bem diferentes. mas olha só o nível de diferença que a gente vai encontrar aqui. Eu botei aqui três setas para mostrar aqui esse grupinho aqui, ó, que está muito bem resolvido nessa árvore mitocondrial com 100% de confiança, né? Todas as simulações, 100% delas juntaram essas três espécies aqui, tá? São três gêneros diferentes, né? Adnemis, Hemioidea e Hemis, tá? Que eu botei aqui a flechinha vermelha, azul e a roxa. E quando usou o gene nuclear, você tem aqui uma espécie intrusa, né? Que é essa aqui, ó, Clemis, tá? Acaba sendo mais relacionada a essa Actinemis do que aqui. E a Clemis aqui na outra estrutura, ela estava aqui, ó, tá? Nesse grupamento aqui, ó. Aqui não era muito bem resolvido, 54% das simulações montaram desse jeito, tá? Mas vejam que, dependendo da sequência que você usa, muda a relação entre as espécies, tá? Uma outra coisa aqui que fica muito claro, né? Se a gente pegar aqui, ó, vou pegar aqui embaixo, vou pegar aqui, ó, porque daí aparece pra vocês que o vídeo não... Isso aqui, ó, é... São as... Deixa eu apagar isso aqui senão vai atrapalhar a visão de vocês, tá? Né? Vamos desenhar direito aqui. Esse... Esse grupo aqui, ó, são todas as tartarugas do gênero Pseudemis, tá? Então, todas do gênero Pseudemis estão aqui. E aqui, também, todas elas do gênero Pseudemis caiu no mesmo clado também, tá? Então, não mudou. Talvez tenha... Mudou a relação das espécies, mas o gênero se manteve aqui isolado em relação aos outros gêneros. Mas vejam a diferença no que a gente chama de tamanho dos ramos, tá? O tamanho do ramo é esse aqui, ó, né? O quão comprido é o ramo, tá? Quanto mais comprido o ramo, mais mutações você tem acumuladas ali. Quanto menos comprido, menos mutações você tem. E daí, quanto menos comprido, quer dizer que mais idênticos são as sequências e agora você não consegue mais definir bem a relação entre as espécies. Então, aqui, ó, você tem esse grupo aqui, ó, que tem cinco, quatro espécies, né? Dois, três, quatro. E você não consegue saber qual é a relação evolutiva entre elas. Quem é mais próxima de quem? Quem evoluiu de quem? Já no mitocondrial, você tem ali, não sei se são as mesmas espécies, tá? Nem são as mesmas espécies, tá? Mas você vê que resolve muito bem agora. Você consegue saber quem é par de quem, né? Então, vocês conseguem saber que essa gorzug, ela é mais próxima evolutivamente da texana. Enquanto que lá, a gorzug está aqui, a texana está aqui, tá? Porque aqui, o gene mitocondrial, ele evolui muito lentamente. As sequências são muito iguais nesse gênero. E aqui, os genes nucleares, não. As sequências são diferentes o suficiente para você conseguir identificar como que as espécies relacionam. Então, Leonardo, qual é o melhor para eu usar? Hoje em dia, tem muitas... Dependendo da sua pergunta, tem muita gente que usa uma combinação de dados, tá? Ah, eu quero pegar gêneros e espécies e subespécies. Então, para pegar gêneros, geralmente, os genes mitocondriais vão ser bons, tá? Já para separar espécie no mesmo gênero e subespécie, os genes nucleares vão ser melhores. Ah, Leonardo, eu quero trabalhar com populações. Com populações, genes mitocondriais eles podem resolver populações, mas tem uma grande chance... Imagina aqui, que são espécies diferentes e você já não resolve, tá? Então, tem uma grande chance dos genes mitocondriais não resolver populações. Para populações, vocês têm que pegar genes nucleares de evolução moderada a rápida ou, idealmente, o mais recomendado mesmo são as regiões intergênicas, o ITS, né? O ITS, né? O ITS tem em todos os eucariotos, tem as sequências ITS, né? As sequências intergênicas dos genes rebossomais. É uma estrutura bem conservada. A sequência em si não é conservada, mas a estrutura é bem conservada, tá? Então, para populações e subpopulações, o ideal é você pegar regiões intergênicas de evolução muito rápida para poder resolver populações. Ou se pegar genes nucleares, daí você pega genes nucleares de evolução rápida. Por que alguém pegaria genes nucleares nessa situação? Porque os genes nucleares, eles são alvo da seleção natural. Os genes, as regiões intergênicas, não, tá? Então, às vezes, as regiões intergênicas podem mostrar a evolução da população? Podem, mas também pode ser uma coisa muito doida ali, porque não tem uma seleção natural para aquilo, a seleção natural não funciona ali nela, não consegue selecionar as sequências. Então, o negócio ali é um caos, tá? Enquanto que os genes, não, os genes, você tem a seleção natural funcionando, e daí você consegue fazer aqueles cálculos de frequência lélica, saber se está em equilíbrio de Hardenberg, daí você consegue ver fluxo gênico, você consegue ver, responder outras coisas, não só a relação evolutiva das espécies, mas você consegue identificar que forças evolutivas podem estar atuando naquelas populações, tá? Então, por isso, ter genes nucleares de evolução rápida, embora sejam difíceis de serem trabalhados, é bastante vantajoso pelo tanto de informação que eles podem dar na hora de fazer um trabalho de populações, de populações, tá? Bom, gente, esse, desculpa, vou botar um slide aqui porque interrompeu a gravação, mas esse é, é isso, né, o assunto aí sobre a evolução dos genes, a evolução dos genomas, e como isso é importante na hora de a gente fazer estudo de genética de populações, a gente tem uma boa noção de como que os genes evoluem, porque, obviamente, todo o trabalho que a gente está fazendo para determinar como as populações estão evoluindo, como as populações se diferenciam, como que as espécies se diferenciam, tudo isso depende da evolução dos genes, então vocês têm que saber como que os genes evoluem para entender o resultado que vocês vão obter depois nos trabalhos de genética de populações, tá? Um abraço para vocês e até a próxima aula!